Olá, Stratts! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho, e esse é tipo Que Estranho 2 do mês de aniversário. E hoje, galera, a gente vai falar sobre Rage Games, cara, e como os jogos de hoje conseguem fazer a gente ficar tão f***. Então, galera, puxa a vinheta aí! Porra, caralho! Ganga lá, filha da p***! Bom, galera, se vocês são jogadores de computador, vocês sabem que tem muito jogo destinado a te f***. Ultimamente, eu tenho jogado um jogo desgraçado, Maldição de Onog. Que p*** que me pariu, que é o Dark Souls, é. Dark Souls é um jogo tão f*** que você vai, você enfrenta um boss, daí você pensa assim, eu venci. Eu matei esse bicho gigante, agora eu vou ficar tranquilo. Daí você pisca e você morre com um bichinho qualquer com uma espadinha. É um jogo destinado pra te f***. Eu joguei ele três horas, quatro horas, sei lá quanto tempo foi. E eu acendei dois metros nele, foi muito. Jogos de computador com o objetivo de deixar puto são a pior coisa do mundo. Tipo, I wanna be the guy. Wings of it. O pezinho! Cara, o pezinho! Entendedores entenderão. Mas também tem jogos que não são voltados para o Rage, mas você acaba dando Rage. Por exemplo, se você está jogando CS, você tá lá concentrado e você toma aquele HS. Você no mesmo momento já pensa, puta que pariu, cheater, filho da puta, cara. Vai tomar no cu, né? Daí, por exemplo, você está jogando Dota e você é gancado do nada. Você já pega e já grita. Porra, suporte! Cadê o caralho da Swords, velho? Meu Deus do céu, eu ilumino o caralho desse Minimafon, filha da puta. Daí você está jogando Leagues e Legends. Ah, eu não acredito que ele está com essa skin da ele, meu amor. Eu não acredito, eu vou embora. Brincadeiras à parte, sempre tem Rages em qualquer jogo, cara. Se você juntar pessoas pra jogar, você sempre vai dar Rage. E tem aquela pessoa, aquela pessoa que meio que ela atrai o Rage pra ela. Por exemplo, tem uma pessoa... Tem pessoas que atraem o Rage pra elas. Por exemplo, a gente estava jogando Dota esses dias. E se você juntar o Zinabro com qualquer outro grupo de pessoas, o Rage é garantido. Por quê? O Zinabro é aquele tipo de jogador que acha que joga, entendeu? Aquele jogador que mal dedo tem, mas ele acha que ele é profissional da porra toda. Ele acha que ele pode ser professor. Esse é aquele tipo de jogador que o tempo inteiro chega pra você e fala assim... Ô, irmão, faz aquele item lá, ô! Por que você não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui? Por que você não faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Ele é aquele tipo de jogador que acha que os outros jogadores são tipo joysticks virtuais, que ele pode comandar com um comando de voz. E isso sempre faz com que você, tipo... E você tenha vontade de bater na pessoa, assim, ó, com um machado, entendeu? Na cabeça, e tipo... E tipo, matar a pessoa lentamente. Porém, qual foi o jogo que você jogou e mais te deixou puto? Qual foi aquele jogo que deu vontade de você virar o computador, ir até um posto de gasolina, comprar gasolina, jogar na tua casa, assim, indo até a porta, acender um fósforo, esperar a explosão nas tuas costas? Porque, cool guys, don't look at explosions, entendeu? Qual foi o jogo que deu vontade de você quebrar o do teclado? Fala pra mim aí, comenta, porque vai que um dia eu faço live dessa merda. Vou lá e exploto, não era? Então, galera, qual foi o jogo que te fodeu? O que que você jogou? Quem foi a pessoa que mais te estressou nesse mundo das interwebs? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço aí a todos vocês e... FALOU! Puta que pariu, velho, vai se fuder, velho. Esse cara não presta atenção, brother. Meu Deus, velho, eu falei que o cara tava ali, velho. Mira, caralho, mira da porra na cabeça, filha da puta. Ai, essa é escrita diva. Ah, 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 ah.